Quando esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar No sonho que se perdeu, banhou-se toda em lua Queria subir ao céu, queria descer ao mar E no desvare o céu, na torre foi-se a cantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como um anjo perdeu as asas para voar Queria a lua do céu, queria a lua do mar As asas que Deus lhe deu, o florão de par em par Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar A lua do céu, o florão de par